Olha, eu entendo que essa possível abertura do metrô por mais 15 minutos, que gera aí um custo para o Estado, deve ser investigado pelo Ministério Público. Acho que o Ministério Público deveria investigar se essa medida é legítima. Até porque é uma população toda pagando em benefício de uma entidade privada. Mesmo que a gente estenda para os outros clubes, também são algumas entidades privadas, que, aliás, algumas bastante inadimplentes, não pagam os impostos, querendo que o setor público pague esse serviço para que eles consigam lotar os seus estádios. Se você estender ainda também para quem faz show, eventos esportivos e tudo isso, eu acho que você está beneficiando um setor privado, que já cobre ingresso, em detrimento do setor público, que vai acabar pagando essa conta. Então, por que não ter uma medida de abrir o metrô mais tempo, mas aí servindo a toda a população? Porque eu acredito que aquele que trabalha todo dia, que chega de manhã no trabalho, ele também gostaria, ou que sai à noite, gostaria de ter o metrô aberto por mais 15 minutos. Quantos paulistanos não acabam voltando do trabalho sem metrô porque o metrô fechou? Acho que essas pessoas são muito mais importantes do que alguns poucos torcedores de futebol.